Não é raro a Polícia Penal apreender drones sendo usados para arremessar alguma coisa dentro de presídios no Estado. No ano passado, 20 equipamentos como esse foram apreendidos nas unidades prisionais de Goiás ou em volta delas. Só de janeiro para cá, a Polícia Penal já conseguiu apreender cinco drones, sendo três no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, um em Rio Verde e outro em São Miguel do Araguaia. Nesta sexta-feira, a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia. A segunda fase da Operação VANT, que quer dizer Veículo Aéreo Não Tripulado, nome dado aos drones, prendeu dois gerentes do grupo criminoso que usava drones para levar drogas para os presídios. Os objetos são, sobretudo, entorpecentes, mas principalmente aparelhos celulares, que são ferramentas cuja coibição é muito importante no que se refere ao crime organizado, uma vez que os detentos, quando dispõem de aparelhos celulares, ordenam a prática de outros crimes do lado de fora. Nós sabemos que só o valor de cada drone que é utilizado para essas entregas, para esse delivery, pode chegar aí até 50 mil reais, fora os objetos que são acoplados. Nós já verificamos situações em que há 10 celulares em cada drone, um celular aí a cada mil reais, você faz a conta. A delegada explica como funciona a função de cada pessoa nesse tipo de esquema criminoso. Existem várias funções nesse grupo. Tem os pilotos dos drones, tem os instrutores dos pilotos, tem os auxiliares responsáveis por pegar o drone em um local, o controle do drone em outro local, comprar o celular, comprar o chip do celular. Então existe aí toda uma teia de gente fazendo dinheiro com esse ingresso indevido. Essas imagens mostram o trajeto feito por um desses drones apreendidos. O vídeo mostra de onde o equipamento saiu e também o momento que ele para em cima do complexo prisional e solta um pacote. O criminoso comemora e diz que a encomenda caiu no local que ele planejou. Nesse outro vídeo, os policiais conseguiram ter acesso ao percurso feito pelo drone na ida e também na vinda. Os homens que pilotavam o drone estavam sendo monitorados e foram presos. O que os criminosos esquecem é que nos presídios existem vários grupos que trabalham no combate a esse tipo de ação e que não deixam passar em branco a presença de um drone próximo aos presídios. O GGM, que é o grupo de guarda e muralha, o GTE, que é o grupo tático de ações e escolta, o GOP, que é o grupo de operações penitenciárias especiais, entre outras forças que trabalham dia e noite para evitar a entrada de drogas ou armas nos presídios. O criminoso tenta buscar sempre a inovação. E nós, como os policiais, temos que antecipar essas ações dos criminosos. E tem surtido resultado. Nós tivemos, no ano passado, a apreensão de 20 drones, com neutralização e abatimento desses drones, inclusive interceptando os mandantes da aquisição desses drones, com relação à operação para estar tentando trazer e inserir drogas e equipamentos ilícitos dentro das unidades. Aqui o que mais se investe é justamente o monitoramento. Nós estamos aqui próximo de uma guarita, onde existem várias câmeras. Se vê praticamente tudo. E as viaturas aqui fazem o trabalho de Honda 24 horas por dia. E mesmo assim, os criminosos audaciosos tentam usar da tecnologia para trazer produtos ilícitos para dentro do presídio. Estamos intensificando os procedimentos e a rotina de segurança no sistema prisional. Não somente no complexo, mas em todo o estado de Goiás. E com o investimento, no decorrer desses anos, com relação ao equipamento tecnológico e o reforço com relação aos policiais penais, que nós temos que levar em consideração o tirocino do policial penal com relação ao combate na interceptação e abatimento de drones no estado.